Olá, meus queridos! Vamos fazer mais uma receita hoje, depois de tanto tempo ausente. Eu fiquei muito tempo ausente, muito tempo mesmo, mas é porque estava a fazer a mudança de casa, então tem que recompor as coisas. Quem já mudou de casa sabe como é que é. E aqui na Inglaterra muda-se de casa praticamente como quem muda de cueca. É assim. Então vamos começar com mais uma receita. Eu esta semana publiquei a receita da módiga, mas já era a que eu tinha feito da outra casa, só que não tive tempo para editar isso tudo, para disponibilizar, não tive tempo para isso. Então disponibilizei só agora. Mas a primeira receita desta casa vai ser agora. Vamos fazer assim no frio de morango. Vocês vão fazer lá em casa e vão gostar. É delicioso. Agora como estamos a começar agora o verão, é muito bom, fresquinho. Bom, vamos começar aqui. Vamos mostrar aqui os ingredientes. Não sei se dá para ver tudo. Penso que dá. Temos aqui quatro ovos. Vamos lá. Hoje não precisamos bater as claras. O papo podemos misturar tudo. Quatro ovos. Vamos colocar aqui raspa de limão. Não precisa ser um limão inteiro. A manteiga. Vamos colocar duas colheres cheias. Pronto. Duas colheres bem cheias. Só são quatro ovos. Então temos que ser mesmo duas colheres. Aqui tenho 200 gramas de açúcar. Eu normalmente meço nessa chave, nesse medidor. Ela tem a medida de 250, mas eu meço sempre no 200. Pronto. Pronto. Agora vamos começar. Espera aí. Antes de começar, é assim. Isto também é por etapas. Porque como vamos fazer, é um semifrio. Leva natas. Então temos que fazer primeiro a massa para deixar arrefecer. Depois para continuar o processo. Vamos fazer com a nata, com a gelatina. Eu tenho essa gelatina em pedaço, em cubo, que é para derreter com água quente. Vamos fazer. Vamos precisar de leite condensado. Gelatina em pó, que é para misturar com as natas. Porque esta é para superfície. Ok? Então vamos começar a nossa massa. Vou fazer uma massa de chocolate. Para subsair mais a cor de... Bem pessoal, já está bem cremosa. Agora, restantes ingredientes vamos misturar à mão. Misturar à mão. Agora, já está a mão bem cremosa. Tem que ficar assim. O açúcar tem que derreter todo. Agora, vamos misturar pouco a pouco a farinha. A farinha tem aqui 250 gramas. E depois, são 400 gramas. Se tiverem a fazer sem cacau. Mas, como eu vou pôr o cacau. Eu ponho 250 gramas de farinha de trigo. E 50 gramas de cacau. Quatro ovos. São esses os ingredientes. Como eu quero que esta massa saia fofinha. Não vou colocar o leite. Fazemos só assim, sem o leite. Colocamos já o cacau. Tem que misturar bem. Tem que misturar bem. Agora, vamos colocar uma colher cheia. Colher de chá de fermento. Assim. É suficiente. Vamos fazer um bolaço. É uma massa, mais ou menos. Que dá para dividir em dois. Para fazermos as camadas do semifreio. Portanto, vamos fazer assim, vamos fazer essa massa como gêmea. Olha. Como é que ela está. Assim. Antigamente, batia-se o bolo na mão. Nem todos tinham acesso para uma batedeira. E eu, até hoje, tenho saudade de bater o bolo na mão. De vez em quando, prefiro bater na mão. Olha. Está bem macia. Está bem fofa. Vamos colocar nesta forma untada de manteiga. Só manteiga. Esta forma já é preparada para não agarrar. Só que eu, como não confio muito, coloco um bocado de manteiga. Aquelas de alumínio é que temos que contar com manteiga e farinha. Colocar aqui a nossa massa. Colocar a nossa massa. Raspar. Aproveitar bem. Não desperdiçar a massa. Pronto. Já está. Agora vai ao forno. Por pelo menos 40 minutos. Está pronto. Depois retirar, continuamos o processo. Até já, meus amores. Olha, pessoal. Eu tinha dito uma saqueta de gelatina. Mas eu, como acrescentei as natas. Vamos colocar duas saquetas. Cada saqueta tem 10 gramas. Que é equivalente a 6 folhas de gelatina. Quem estiver a fazer em folhas. E vamos colocar a água a ferver. A derreter. Com uma colher. Vamos diluir. Muito bem. Deixar arrefecer. Enquanto está a arrefecer, vamos bater as natas. Desculpas. Peço desculpas. Vamos agora deixar aqui arrefecer. E vamos bater as natas. Eu já tinha dado essa dica numa outra receita. Que é dos pacotes de natas. Eu gosto de abrir. Abrir as pontas todas. E brincar com elas. E fazer assim. Para ver se elas misturam-se todas. Normalmente, vocês sabem que as natas vêm bem concentradas. Embaixo. Faz assim uma pasta. Se não mexermos bem. Perdemos as natas. Alguns bocados. Então, olha. Assim já se aproveita tudo. Já sai tudo, tudo, tudo. Garantido. Este está pesado. Vamos lá ver. Está pesado. Nota-se que ainda tinha lá. Não foi bem mexido. Pronto. Agora. Agora vamos bater. Pessoal, já bati as natas. Agora. Vou misturar. Misturar. Já bati. Já bati. Já bati no color. Vamos misturar aqui. As duas saquetas. Ou três pacotes de natas. Temos que misturar bem. Para não ficar uma parte solidificada. E outra não. Depois ela tem a beleza de fazer borracha. Vamos misturar bem. Vamos já adicionar leite condensado. Eu tenho aqui metade de uma lata de leite condensado. Deixa-me já dizer-vos quanto é uma lata. Quanto é que ela tem. Ela tem 397 gramas. 400 gramas. De leite condensado. Então, eu puxo só metade. Desta lata. Para não ficar muito doce. Misturar bem. Isto vai ser por camada. Pronto. Coloca-me-se. Eu penso que ela já está bem misturada. Vamos colocar uma camada. Vamos colocar uma camada. Colocarmos. Colocarmos. A parte do baixo. Da massa. Assim. Por cima. Vem pessoal. Tive que trocar isto. Ou uma forma maior. Olha pessoal. Já está. Olha. Vocês não sabem o que me aconteceu. Tive um pequeno. Recalço. Eu. Aumentei as natas. Mas esqueci de mudar de forma. Mas pronto. Lá foi. Consegui. Aproveitar bem as natas. Mudei. Pus uma forma maior. E lá está. Pronto. Está tudo. Ficou um bocado de espaço. Depois de estar sudo de ficado. Colocarmos a gelatina. Aí. Esta gelatina. Eu comprei em. Em cubo. É uma gelatina já feita. Mas concentrada. Em cubo. Então. A pessoa adereita depois. Com água quente. Água bem quente. E fica assim. Líquida. É só para colocar em cima. A medida que quiser. Pronto. A quantidade que quiseres. Para o sinto frio. Aí. Vou levar ao. Ao frigorífico. Para solidificar. Depois para colocar a gelatina. Bem gente. Isso já está. Solidificado. Normalmente. Se quiserem. Para ser mais rápido. Solidificar mais rápido. Coloquem no congelador. Por cinco minutos. Agora. Se quiserem. Mais devagar. Se não tiverem pressa. Dez minutos no frigorífico. Antes de colocar. Antes de colocar. A gelatina. Na superfície. Pronto. Fica assim. Mais ou menos assim. Tem que estar um bocadinho mais para cima. A gelatina. E. Está bom. Vamos levar lá. Para o frio. Vá. Até já. Pessoal. Já acabou o nosso semifrio. Já está solidificado. Agora vamos cortá-lo. Para ver como é que está por dentro. Uma fatia bem generosa. E aí. Como é que ela fica. Deixa eu mostrar como é que fica agora. Ela fica assim. O nosso semifrio. Eu vou experimentar. Amanhã já estará disponível. No canal. E. É isso. Até uma próxima. Em breve. Beijo grande para vocês.